Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer um porta-moedas triangular de tecido, muito fácil de fazer e rápido. Além disso, pode aproveitar retañinhos que tenha em casa. Se gostar, querendo em gosto, se não está inscrito, convida a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes, podem ser retalhos, entretela de tecido, de um lado tem cola, parece papel, alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas e o furador, alfinetes, tesoura, máquina de costura, perro de encomar e o molde, que é este, é um triângulo com 12 cm, 12, 12 e 12. Numa folha A4, vai arriscar o triângulo, assim, risca, de seguida pega no triângulo e vai colocá-lo para baixo. Vai arriscar desta forma, aqui de um lado, aqui também e aqui também. 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Estes cantos aqui, vai arredondar. Peguei no outro triângulo, igual a este, de 12, só que arredondei a parte de cima e depois vou aqui aos cantos e vou arredondar para poder ficar todos iguais. E vai ficar assim o molde. De seguida, o tecido exterior, eu vou colar a entertela. No lado do avesso do tecido, vou colocar a entertela, o que tem cola, vou colocar por cima e passar a ferro no mínimo. Eu já coloquei a entertela, risco o molde na entertela e vou colocar o tecido do forro, o direito para cima e o direito do tecido exterior. Vou colocá-lo para baixo, vai ficar direito com direito. Assim. Vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta, exceto aqui embaixo. Deixe ficar 3 dedos para poder virar. Eu vou cozer pela marcação do molde. Depois do cozer, vou cortar o excesso. Aqui embaixo convém deixar ficar um espaço maior. Se tiver tesoura de zig-zag, é o ideal por causa dos redondos. Mas se não tiver, pode cortar com a tesoura normal, mas aqui nos redondos tem que dar uns golpes. Aqui, aqui e aqui. Eu vou cortar com a tesoura de zig-zag. A tesoura deixei ficar aqui um pouco mais de tecido e agora vou virar para o direito. Vou passar a ferro. Depois de passar a ferro e meter a abertura para dentro, vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta para poder fechar a abertura. Já cozer em toda a volta. Agora o tecido exterior vou colocá-lo para baixo. O forro vou colocá-lo para cima. O triângulo vou colocar assim. Ele vai ficar aqui nos bicos, não é? Agora vou dobrar uma parte para este lado e a outra parte também para este. E esta vai ficar assim. Como podem ver, deu certinho. Agora vou tirar o molde por dentro, vou alfinetar esta parte e vou cozer na máquina de costura daqui até aqui, rematando início e fim. Depois vou dobrar novamente esta e vou cozer daqui até aqui. Eu vou primeiro fazer esta costura. Esta costura já está feita. Como podem ver, já tem aqui um bolsinho. E agora é só colocar esta para este lado. E também fazer a costura daqui até aqui, rematando início e fim. Já cozi também a segunda costura aqui. Fica aqui com dois bolsinhos. E agora é só colocar a balinha para baixo e o botão de pressão. Eu vou colocar, para quem não sabe colocar um botão de pressão, eu tenho um vídeo e por baixo deste vídeo eu vou deixar ficar um link para vocês terem acesso. Está terminado. Já coloquei a molinha de pressão. Vai ficar assim. O porta-moedas fica aqui com dois bolsinhos. E agora é só colocar a balinha para baixo. Como viram, é muito fácil de fazer. E espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.